É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Alô Sandrinho, medley É o medley do homem, tá ligado? Daquela forma, ó Pra cada refrão uma droga Pra cada droga uma novinha louca Que eu trombei no baile, tá ligado? Ó, eu fiz essas aqui, ó Chamei chamando E ela tá brotando Pediu a lata, chacoalhou E tava furando Pediu a lata, chacoalhou E tá se soltando Chacoalha a lata Vai mina sem graça Que a brisa bate, tu se envolve E a tropa te amassa Chacoalha a lata Vai mina sem graça Que a brisa bate, tu se envolve E a tropa te amassa Chacoalha a lata Vai mina sem graça Que a brisa bate, tu se envolve E a tropa te amassa Que a brisa bate, tu se envolve Da tropa tchá, ó, 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 ó Whiskyizada, pra melhorar a noite Cê vai de bala e eu vou de chá Se quiser tem doce Eu vou tacar na onda do balão Eu vou tacar na onda, tacar tudão Eu vou tacar na onda do balão Eu vou tacar na onda, tacar tu Eu vou tacar na onda do balão Eu vou tacar na onda, tacar tudão Hoje que tá no vale, quer adrenalina Só combo de uísque, é pouco pra essas mina Então joga a loucura no copo das bandidas Joga a loucura no copo das bandidas Elas querem tomar bala, depois tomam a vara 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 Me bloqueou no Instagram, me excluiu no Facebook Explano pra todas elas que o menor só ilude Se iludiu, mas foi sozinha, nunca que eu dei esperança Se tá esperando algo sério, senta porque de pé cansa Cansa, filha, de pé cansa, hein? Nós é ruim e não esconde, nós é ruim e não esconde O cara que te comeu hoje, comeu sua amiga ontem Nós é ruim e não esconde, nós é ruim e não esconde O menor vai te comer hoje, mas comeu sua amiga ontem Nós é ruim e não esconde, nós é ruim e não esconde O cara que te comeu hoje, comeu sua amiga ontem E a família daquele feitão, ó